O que é o presidente Lula? Mais um dia de bomba no mundo político. O ex-presidente Lula e Dona Marisa Letícia acabam de virar réus na Operação Lava Jato, em Curitiba. O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia que foi apresentada semana passada pelo Ministério Público Federal. Vamos então direto a Curitiba. Vou falar com Isabela Camargo. Oi, Isabela, boa tarde para você. O que diz a decisão do juiz Sérgio Moro? Oi, Leilani, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. O juiz Sérgio Moro entendeu que há elementos que provam, que mostram, na verdade, indícios que teriam a conexão deste apartamento triplex no Guarujá com os fatos que aconteceram na Petrobras e que, por isso, ele está abrindo esta ação penal. Mas o juiz Sérgio Moro fez questão de deixar claro no despacho que ele está aceitando a denúncia, que a partir de agora, quando a ação penal começar a correr aqui na Justiça Federal, que aí sim o Ministério Público Federal terá que provar os seus argumentos, assim como a defesa dos oito réus agora na Operação Lava Jato, terão espaço aí para mostrar todos os seus argumentos e as suas provas, enfim, que ele só está aceitando a denúncia. Ele fez questão de deixar isso bem claro nesse despacho que saiu há cerca de 15 minutos. Só lembrando qual é o caso, na semana passada, o Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Lula, dona Marisa e mais seis pessoas por envolvimento naquele apartamento triplex no Guarujá. Segundo os procuradores, o ex-presidente Lula foi beneficiado com cerca de 3 milhões e 700 mil reais. Esses valores seriam propinas que foram desviadas de três contratos firmados entre a construtora OAS e a Petrobras. E esses valores teriam sido beneficiados, desviados, perdão, para beneficiar o ex-presidente. Ele também teria sido beneficiado porque a construtora teria pagado o transporte e a armazenagem de bens que o ex-presidente acumulou durante o período que esteve na presidência. Bem, essa denúncia foi apresentada na semana passada, hoje o juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia, agora o ex-presidente Lula passa a ser réu na operação. Lava jato, é claro que nós vamos entrar em contato com todos os envolvidos, mas até o presente momento, o Partido dos Trabalhadores, a defesa do ex-presidente, tem negado todas as acusações. Muito obrigada, a gente volta a falar com você a qualquer momento. Obrigada, Isabela. Bom, a nossa produção está entrando em contato com todos os réus dessa operação Lava Jato, que acabam de ser citados. Essa notícia acabou de acontecer, como a Isabela falou, saiu há cerca de 15 minutos. Nós voltamos, então, com as respostas durante a edição das seis. Tchau, tchau.